Hey 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 SilaSanGamer na área chegando com mais um vídeo para vocês aqui no YouTube galera e dessa vez trazendo mais um unboxing aqui para o canal dessa vez eu tô trazendo um braço articulado e uma espuminha que eu consegui comprar no Mercado Livre aí ambos custo-benefício tá bom para o meu mic FIFINE ou FIFINE do jeito que muitas pessoas falam na internet aí eu falo FIFINE né o meu microfone FIFINE que inclusive eu já fiz um unboxing dele e vou deixar aqui em cima aqui ó marcado no card aqui quem tiver interesse vai lá e confere que tá um vídeo bem bacana tá bom vamos abrindo aqui para ver esse daqui é a espuminha dele que eu vou ver se eu consigo colocar nele né eu peguei ali parecia que no site era um espuminha universal eu não eu vi lá nos comentários que não nunca ninguém testou no FIFINE eu vou ver se eu consigo testar e ver se dá certo aí né meio que eu dei um chute e esse aqui é o braço articulado também esse aqui foi R$50 e isso aqui foi R$12 como já falei né vou deixar o link desses dois produtos aqui na descrição tá bom e bora lá deixa eu ver se consigo abrir aqui eu tô com uma mão aqui e a outra eu tô filmando mas eu vou ver se eu consigo abrir aqui é foi bem difícil abrir com uma mão eu tive que dar uma cortadinha no vídeo aí porque realmente é meio complicado só com uma mão e filmar né bom aqui está espuminha e esse aqui é espuminha espuminha bem pequenininha né vamos ver se vai servir no meu mic né eu tô com uma fé aí tomara que sirva né se não servir né foi barato mas qualquer coisa eu vou ver certinho vamos torcer aí vou tirar aqui de canto bonitinho e esse aqui é a uma caixa um braço articulado deixa eu passar aqui ó deixa eu usar aqui a nossa amiguinha o estiletinho para ver se eu consigo abrir bonitinho pior que eu vou ter que ir com uma mão vai ser muito difícil vamos ver se possível é galera eu tive que cortar o vídeo de novo aí porque mano é bem complicado gravar com uma mão e tentar mexer só com a outra né mas eu consegui passar o estilete aqui e agora vamos ver o que tem dentro aqui como é que veio o braço e eu tinha visto alguns um boxe sair de alguns braços mas eu não consegui achar o que eu queria então aí tá só saindo bom consegui conseguir tirar foi meio difícil porque com a mão como eu disse né exatamente aí tava meio chato e tá aqui ó esse aqui é o braço articulado esse aqui é o braço articulado esse aqui é a pecinha que a gente vai encaixar na mesa né o suportezinho que vai fazer segurar o braço né vai fixar ele bonitinho vamos dizer assim e aqui é onde eu vou colocar o meu mic uma coisa é certa o braço articulado vai servir no microfone FIFINE porque nos comentários lá do produto o pessoal já tinha especificado já que no microfone FIFINE o modelo que eu tenho funciona de boa bom consegui tirar meu deus do céu sofri para tirar com a mão meu deus não vai conseguir então tá aqui ó as três pecinhas que formam o braço articulado aí para o meu mic e a espuminha do meu mic né eu tô não tô com muita fé não tomara que dê certo viu tô achando muito pequenininho mas vamos lá então galera é agora que a gente tá aqui no setup né no meu computador eu consegui colocar o braço mecânico tipo não dá para vocês verem direitinho aí mas pelo menos eu deixei aqui de uma forma bem ajustável para mim então galera que eu tô filmando de um outro ângulo do meu celular para vocês verem né porque como foi no vídeo ali não consegui mostrar para vocês direitinho como é que o meu braço ficou encaixado né aqui na minha mesa aqui está ele encaixado ó e aí é daquela forma que eu falei ó eu posso estar virando o meu braço aqui articulado do que tipo eu posso me movimentar da melhor forma possível para mim né para poder mexer né vocês podem então tá dando uma olhadinha também que eu coloquei o fio mas aqui eu vou ter que arrumar depois essa parte de ter que colocar os fios aqui por dentro aqui fica um pouco desorganizado mas por jeitinho eu vou dar um jeito para não ficar essa bagunça aqui dos fios né do meu mic né e um detalhe aqui também que eu vou deixar um pouco mais perto aqui ó vocês estão conseguindo ver no vídeo mas aqui é a parte da onde está preso né o braço articulado essa parte aqui tem uma borrachinha então vocês podem ficar sossegado que essa parte aqui não vai comprometer a mesa e chamar como machucar ela beleza vem aqui na frente dele aqui no braço mecânico do lado acho que nas dobras né um negocinho que você aperta aqui ó para poder ajustar né e aí dá para você mexer melhor que nem aqui ó deixa um pouco mais mais solto então dá para poder mexer né para ajustar o microfone aqui no braço também aqui embaixo aqui ó eu posso tá virando ele ó então é eu posso tá ajustando da melhor forma para poder tá usando nas minhas lives aí e vídeos do meu canal vale lembrar também que tipo eu tô numa posição aqui que eu tô fazendo apenas um teste eu não sei se vai ser essa posição né eu posso colocar em outro lugar aqui para ver qual vai ser a melhor forma pra mim antes da gente continuar aqui com esse um box aqui no braço articulado não se esqueça de deixar seu like tá e comentar que vocês vão ajudar muito a trazer cada vez mais aí um conteúdo bom para o meu canal tá se você ficou aqui agora a sua primeira vez no meu vídeo no meu canal se inscreve aí fica por dentro do que eu trago no meu canal eu trago vídeos de gameplay e alguns vídeos de um boxe como esse que você está assistindo tá bom e aqui ó que tá o meu microfone né como é que vocês podem tá ouvindo pra vocês verem a diferença aqui primeira coisa que eu acho que eu vou tentar fazer aqui agora é tirar ele do tripé né eu tenho que tá ver a forma que eu vou tentar colocar ele aqui ó no meu braço articulado né no vídeo do boxe do meu do meu mic fifa ainda tava falando braço mecânico velho mas eu também sou leigo tô aprendendo ainda né vamos ver direitinho como é que eu vou poder encaixar aqui agora então é isso galera mais um corte tive que dar no vídeo aí porque deu um trabalhinho aqui para mexer no microfone no braço articulado aqui do fine mas eu acho que essa aqui foi a configuração que eu consegui deixar melhor para mim assim né adequada eu vou fazendo uns testes eu vou ver se de outra forma fica melhor mas é isso aí o microfone tá bem mais perto da minha boca provavelmente o meu áudio deve estar um pouco melhor né do que tava antes e meu gostei um custo benefício bem legal eu paguei só 50 reais só no braço articulado e tem a espuminha que eu vou testar agora também para ver se melhora lembrando que a espuminha aqui no caso ela vai ajudar o microfone a captar menos ruído do ambiente né hora também que pode saliva né saliva em cima do microfone essas coisas pode zoar eu não sei se essa espuminha aqui vai ajudar sei lá mano eu vou fazer o teste aqui eu não tenho certeza vamos ver se eu consigo encaixar aqui bonitinho é então assim eu acho que não é o eu acho que não é o microfone a espuminha né certa para esse para esse mic né para esse microfone do fifine porém como é que vocês estão vendo aí no vídeo não ficou tão feio a um outro detalhe também que eu queria mencionar aqui não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo mas essa parte aqui do Michael do microfone fifine como a espuminha não é adequada para esse microfone mas o o áudio melhorou bastante né é vocês podem ver que tá mostrando um pouquinho aqui do microfone entendeu então acho que é por esse motivo que eu tô achando que essa espuminha não é adequada para o microfone se você entende bem de microfone ou de espuma não sei eu não sei se essa parte aqui tem que ficar um pouco para fora mesmo não sei para poder captar melhor mas eu acho que é por isso que eu tô achando que esse essa espuminha aqui não é adequada né por ter estudado essa sobrinha aqui mas de resto eu gostei bastante desse dessas duas aquisições aqui que eu pesquisei na internet comprei né que faz por minha ea e o braço articulado foram por preços bem baratos aí que coube bem no meu bolso e melhorou bastante a qualidade eu acho que agora vai melhorar a qualidade do meus dos meus vídeos aqui no canal então tipo deu para quebrar um galho qualquer coisa mais para frente se der algum problema não sei o áudio não melhorar alguma coisa eu posso comprar com uma espuminha né um pop filter melhor o meu microfone né e aqui tá o tripézinho que eu não vou usar mais né mas eu vou ter que guardar né por alguma precaução e também o adaptadorzinho aqui que não serviu mas tinha aqui dentro aqui o suportezinho para poder conectar o fone da fifine né bom agora provavelmente o meu som deve estar um pouco melhor né talvez eu não captava muito o ruído em volta agora provavelmente não vai estar captando mais né mas dessa espuminha aqui e é isso galera eu acho que não tenho mais o que eu dizer eu gostei bastante por mais que a espuminha não é minha opinião né eu acho que minha espuminha não tá certa na minha opinião acho que a espuminha tá muito pequena poderia ser um pouquinho maior mas também não ficou feio até que ficou bonitinho aqui no meu microfone e também tá protegendo ele e do braço articulado também aqui é um braço articulado bem simplesinho a pintura dele aqui você pode perceber que qualquer coisinha você pode até acabar arranhando tem que tomar um cuidado mas nada que você tenha um bom cuidado aí para né usar bem o seu braço articulado eu vou estar deixando aqui embaixo o link da descrição tá bom o link do link desses produtos que eu adquiri aí tá tudo pelo Mercado Livre beleza e então é isso galera não se esqueça de deixar o like aí comentar tá bom o que vocês estão achando do vídeo e se você é inscrito se inscreve aí que vocês vão me ajudar muito tamo junto e é isso aí o meu setup tá completo tô esperando vocês aí para mais uns vídeos do meu canal valeu falou e até mais